Olá, eu sou a Janaína Pereira e eu estou aqui a convite da Trupe Truppé mais uma vez fazendo parte de mais um trabalho dessa turma incrível que tem como objetivo levar um pouco de cultura popular para as crianças Eu acho super importante fazer trabalhos para criança porque eu noto que as crianças cada vez mais estão ouvindo músicas que não pertencem ao universo delas e porque essas músicas tocam demais no rádio, na TV, sinto falta de programação, mais conteúdo para criança, menos boboca e eu acho que a Truppé tem uma proposta muito legal que não imbeciliza a criança, não infantiliza demais e traz temas que estão fora desse contexto que as crianças estão acostumadas traz algumas histórias do folclore, da cultura popular E o vento que soprava no meu rosto ao balançar Suava como a voz do meu pai sempre a falar Cuidado pro balanço não quebrar Não Minha filha para sempre eu vou te amar Ah, agora sim Ganhei, ganhei Ganhei um balanço do meu pai Que alegria que eu senti Tudo que eu sonhava o meu pai fez existir A música realmente faz parte da educação de base das crianças E as crianças estão precisando de boa música E a Truppé-Trupé faz ótima música E eu dizia assim pra elas Brinquem à vontade, é, quero dizer, mais ou menos É que eu tinha medo do balanço quebrar Ganhei, ganhei, ganhei um balanço do meu pai Que alegria